Mãe Tê, um jeito sofisticado de ser simples, para ela, Lux Luxo mel e óleo de amêndoas. Naturalmente perfumado. Esse é meu Lux Luxo. Lux Luxo entende ainda melhor a sua pele. Mãe Tê, um jeito sofisticado de ser simples, para ela, Lux Luxo, para ela, Lux Luxo, para ela, Lux Luxo, para ela.